Olá, a Escola Nacional de Administração Pública, INAP, promoveu a palestra 50 anos de administração pública, teoria e prática, ministrada pelo especialista norte-americano Guy Peters. Veja como foi. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa com o professor Guy Peters, com o presidente Paulo Carvalho, com o embaixador Corrêa do Lago. É difícil explicar o que tem o Ministério do Meio Ambiente a ver com essa conversa, então, eu vou brevemente tentar situá-los. Por ocasião da Rio+, uma das preocupações que nós tivemos, tanto nós quanto o Itamaraty, aqui representada a pessoa do embaixador Corrêa do Lago, que, juntamente com o embaixador Figueiredo, foram os principais negociadores do Brasil na conferência, nós tínhamos uma preocupação muito grande de instrumentalizar o debate, de adensarmos conteúdos, de amplificarmos massa crítica. E nós comissionamos um estudo ao professor Guy Peters sobre governança, um dos dois temas diretores da conferência. A conferência foi um sucesso, o Brasil brilhou, teve uma atuação destacada, tanto como o país que hospedou, como o país que conduziu a negociação, ou isso o embaixador depois vai falar na intervenção dele, mas também foi um momento que nós tivemos a oportunidade de perceber como, no mundo contemporâneo, os problemas são cada vez mais interdependentes, onde os problemas de gestão pública, os problemas de governança, os problemas de implementação de políticas setoriais, setoriais, eles vão cada vez sendo mais interrelacionados e fazem parte dessa paisagem de complexidade que é o debate nosso das políticas públicas contemporâneas. E, no contexto do que o governo vem fazendo, já que não é de hoje, já há bastante tempo, uma preocupação nossa é qualificar o debate, gerenciar os nossos desafios numa perspectiva mais realista, menos messiânica, menos mágica, menos ligada a modas, a modismos e mais... trabalhando as contradições, as visões, os contraditórios das políticas, o cardápio das políticas públicas, com mais clareza, com mais serenidade, com mais objetividade. E a ENAP tem sido, em Brasília, um dos principais locos desse tipo de esforço. Um esforço de melhorar a qualidade do governo, um esforço de instrumentalizar a formulação das políticas. Está aqui o professor José Celso, hoje diretor do Ministério do Planejamento, mas, enquanto diretor do IPEA, teve um papel muito importante no patrocínio de uma agenda de pesquisa, de investigação, de estudos, na área de gestão pública, de burocracia. Se nós não desatarmos os nós, da nossa administração pública, nós não vamos estar permitindo que o país cumpra seus destinos, suas vocações históricas. Nós vivemos um tempo onde os nossos álibis já não estão mais presentes, não temos mais o regime autoritário, não temos mais o ajuste fiscal, não temos mais a inflação, não temos mais a ausência de vontade política, não temos mais a ausência de recursos. Nosso problema, hoje, diz respeito fundamentalmente a nós mesmos. Só que isso não significa que as soluções emergem por si só, não significa que as coisas automaticamente aconteçam. Nós precisamos construir essas soluções, nós precisamos incubar soluções. Isso envolve um esforço de governo, um esforço de pessoas, um esforço de dirigentes, e é com muita alegria que o Ministério do Meio Ambiente dá essa singela contribuição de poder trazer aqui, juntamente com o Ministério do Planejamento, a CEPAL e o próprio Itamaraty, na figura do nosso querido embaixador aqui presente, o professor Gaipiz, para participar desse debate, fazer esse balanço do que vai pela administração pública do mundo, contemporâneo, e nos auxiliar na nossa tarefa permanente aqui, enquanto servidores públicos. É isso que eu tinha para dizer. Queria agradecer mais uma vez o convite do Paulo e desejar um bom debate para vocês. Eu e o embaixador estamos aqui apenas para introduzi-lo. Eu encerro aqui a minha participação e desejo a vocês bons trabalhos. Ao senhor embaixador, por favor, Rorê do Largo, os meus agradecimentos. Antes de mais nada, Paulo, muitíssimo obrigado pelo convite. Gaia, é um grande prazer estar aqui, podendo participar dessa mesa, e, sobretudo, nosso secretário-executivo do MMA, com o qual nós podemos fazer no Itamaraty um trabalho muito interessante de preparação da Rio+, eu acho que eu queria fazer uns comentários, primeiro sobre a circunstância do Brasil, e depois um pouco a circunstância internacional, muito rapidamente, porque a gente veio aqui para ouvir o Gaia. É o seguinte, eu acho que todo mundo, quando pensou na preparação da Rio+, passou muito a comparar o que tinha acontecido na Rio 92. O que foi muito interessante ao preparar é que nós estávamos sempre à sombra da Rio 92, mas a gente estava esquecendo, muitas vezes, que nós não estávamos à sombra do Brasil de 1992. Então, a grande diferença daquela conferência que nós preparamos, porque era uma conferência que tinha sido proposta pelo mundo desenvolvido, e que o Brasil chamou para que acontecesse no Brasil, para, justamente, de certa forma, o Brasil contornar o fato de ele ser o centro das atenções de tudo o que havia de errado. Naquele momento, quando a conferência foi decidida, em 88, tinham saído os dados recordes de desmatamento, o Brasil estava saindo do regime militar com uma economia com enorme dificuldade de se adaptar às circunstâncias, portanto, uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, sobre a dimensão econômica, ambiental e social, o Brasil estava com notas muito ruins nas três categorias. Do lado ambiental, nós estávamos com um recorde de desmatamento, do lado social, nós tínhamos um recorde de desigualdades, e do lado econômico, nós éramos um país com hiperinflação e com enorme dificuldade de crescimento. O que aconteceu com a Rio+, 20? A Rio+, 20 é um desses primeiros momentos de exposição internacional de um Brasil que fez extraordinários progresso nos três pilares do desenvolvimento sustentável, ou seja, na parte ambiental, por ter abordado o tema ambiental de forma muito direta, inclusive com um combate muito claro e bem sucedido com relação à questão do desmatamento, na parte social, depois de vários anos de diminuição das desigualdades e de uma nova etapa social no país, e do lado econômico também, por ser um país que tinha encontrado, que encontrou caminhos interessantes para o seu desenvolvimento e que cada vez mais estava provocando interesse internacional por ele. E a outra diferença da Rio+, 20 é que foi uma conferência que foi convocada pelas Nações Unidas por sugestão do Brasil. Ou seja, o Brasil não estava mais reagindo a uma agenda internacional, o Brasil estava atuando em uma agenda internacional. E nisso também eu acho que a gente tem que se dar conta de uma outra grande diferença que fez com que o MMA e nós, no Itamaraty, nos uníssemos muito na preparação, que é a necessidade de nós pensarmos, e daí a presença aqui do GAIP nos ajudar a pensar, tendo em vista que a gente, queira ou não, nós temos que fazer certos avanços no Brasil na parte de administração pública. Eu acho, quando eu entrei, eu sou funcionário público há mais de 30 anos, eu me lembro que a gente fazia as coisas no Brasil, a gente fazia o que dava para fazer. Porque nós tínhamos milhões de limitações, entre inflação, dívida, etc. A gente fazia o que dava. Bom, hoje o Brasil está em uma situação que já tem opções. O Brasil já pode decidir ir por um caminho em vez de tomar um outro caminho. Isso é um momento extraordinariamente importante de construção da nação, eu acho que é uma fase muito interessante do Brasil. E a terceira fase, que também está acontecendo um pouco junto, é essa questão de a gente ter uma certa influência internacional, que a gente queira ou não, o Brasil tornou-se uma referência para várias coisas positivas, e há uma expectativa muito grande de ação do Brasil no cenário internacional. Então, eu acho que o Francisco Gaetano e eu temos muito essa sensação que na Rio+, nós conseguimos, eu acho, contribuir, que é a necessidade que nós temos de pensar cada vez mais nós mesmos, pelas nossas capacidades, mas baseados no que há de mais contemporâneo no pensamento da administração. É muito importante a gente pensar como é que nós vamos fazer, nós temos que melhorar muitas coisas, mas, sobretudo, nós temos que fazer, porque eu acho que, infelizmente, muitas vezes a administração tem uma tendência e a querer preservar o que existe. E, finalmente, uma das grandes consequências da Rio+, foi justamente relacionada a isso, essa questão da preocupação de preservar o que existe. Nós vimos na Rio+, e alguns analistas internacionais viram na Rio+, a primeira grande conferência da ONU em que o mundo em desenvolvimento foi mais relevante que o mundo desenvolvido. porque, justamente, o mundo desenvolvido está lutando muito mais por preservar o que eles têm do que inventar um novo mundo. E esse novo mundo que está sendo inventado, além do mais, tem outra característica interessante, é que não há um modelo simples, único, que todo mundo segue. Quando nós fizemos a Rio 92, havia ainda uma percepção que havia uma maneira certa de chegar às coisas, havia fórmulas que, se os países seguissem, poderiam chegar ao êxito. Hoje em dia, nós vimos que o êxito tem sido obtido por diferentes países emergentes, por caminhos extraordinariamente diferentes. Então, cada vez mais, é uma responsabilidade da administração pública do Brasil procurar caminhos para o Brasil que sejam essencialmente brasileiros, mas também essencialmente contemporâneos. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um grande prazer de voltar aqui na Brasília, em Inapé, para ver alguns amigos antigos e, espero, fazer alguns novos. Há alguns de nós, como eu, temos o luxo de pensar na torre de marfim, pensando, muitos de vocês estão realmente nas trincheiras, sentando a fazer. Vocês têm algo muito mais difícil que eu. Mas tem que haver uma mescla de teoria prática, cada uma tem que informar a outra. Isso depende, o que acontece depende das transformações do setor moderno. Como é que o Estado moderno está mudando? Como é que estão mudando essas questões? Hoje, muito mais o meio ambiente, o Estado de bem-estar, muitas vezes o Estado de guerra tecnológica, e temos diferentes desafios, mas é difícil de resolver. E também, como disciplina, a administração pública integra muitas outras, direito, economia, ciências políticas, sociologia, várias áreas de políticas. É uma mescla de várias questões, como criar uma coerência entre essas. E, finalmente, é comparativo, além de nacional. cada um tem seus estilos nacionais. E, evidentemente, desta manhã, vou falar de uma perspectiva dos Estados Unidos, mas, algumas dessas ideias viajam. Estamos sempre tratando, então, de uma visão mundial da administração pública, tão bem quanto as nacionais. Estamos passando por um período de grandes mudanças. as mudanças têm sido no próprio Estado e também no estudo acadêmico de administração. A estratégia dessa apresentação é de focar uma série de temas analíticos, como temos tratado, lidado com eles ao longo das décadas. estamos usando o estilo que emprestamos de Herbert Simon, ou então roubamos dele. Pensando nas dicotomias da decisão pública, ele, na sua tese, todo mundo deveria escrever uma tese igual à dele, ele, basicamente, argumentou que a maior parte do que lidamos à decisão pública, as receitas para reformas, são dicotomias. se centralizássemos ou então seria melhor descentralizar. Uma vez que descentralizamos, descobrimos que a centralização não é tão ruim e alternamos assim. Eu vou tratar, então, uma série de dicotomias com as quais lutamos há décadas e tentando entender onde estamos em relação a elas e sua relevância continuada para a administração pública. Então, falta também falar de questões desenvolvimentais e não apenas cíclicas. Ao mesmo tempo que a gente dá umas voltas, aprendemos. Sempre fazemos progresso apesar de voltar às mesmas questões. Há sete questões aqui. a primeira é a administração e gestão. É uma grande questão de 20 anos com o que chamam de new public management. Agora, falamos em gestão pública também junto com a administração pública. Isso tem significados um pouco diferentes. Também pensando uma concepção formalista, legalista de administração pública e uma abordagem mais gerencial. Há uma história que li há alguns anos atrás. Participei de uma conferência de funcionários públicos alemães e britânicos na Escócia. tentando comparar. E os alemães continuaram a falar sobre a lei e essas fortes legais e os brancos continuaram a falar sobre a administração e, após três horas, decidiram que não tinham nada a falar sobre isso, eles foram ao pub. Depois de três horas não sabiam o que mais falar. Então, foram ao pub, ao pub. Há uma distinção básica entre a administração pública, formal, legal, liberiana e uma questão mais gerencialista de como fazê-lo funcionar. Cada vez mais, a maior questão é como fazê-lo funcionar. São as questões gerenciais. Mas ainda voltamos a Weber e Wilson. Todo mundo na Europa, talvez também na América Latina, toda a administração pública começa com Max Weber, uma concepção legalista, formal. E, geralmente, é a base de uma crítica. O que é que tem de errado no Estado? O que é que tem de errado na burocracia formal e legal jurídica? Como por que ainda temos essa formalidade, essa legalidade no sistema? Nós temos que lembrar que, especialmente por o tempo que Weber escrevia, esse tipo de legalismo formal é crítico e de importância crítica para um Estado eficaz e democrático. Por um lado, aumenta o tamanho de igualdade. A lei existe de guardados, se não são tratados igualmente e tratados também transparentes. Então, o ênfase de Weber, por exemplo, nos arquivos era de ter uma maneira de rastrear onde estava o caso para o senhor não saber como ele está sendo tratado. não é um mostro opaco onde suas vidas somem e nunca mais são vistas, mas teria sido um sistema igualitário e justo. E havia uma certa eficiência. Não é que o que hoje chamaríamos de eficiência, mas criou um certo tipo de eficiência porque era organizado, estruturado, de maneira hierárquica, havia autoridade, havia regras, e, portanto, criou uma certa forma de eficiência. Do lado do Atlântico, mais para nós, Woodrow Wilson, muitas vezes mencionado, o outro pai da administração pública era um managerialista temprano que conhecemos em termos da administração pública e política. Ele era um gerencialista. ele dizia que política e a administração são fundamentalmente diferentes, mas que a administração ou gestão era superior porque era uma ciência ou poderia ser uma ciência e a política era apenas uma arte. Então, quando a gente pensa na gestão científicamente e analítica met, e a política seria apenas uma arte ou você tinha essa habilidade política ou não tinha, você não podia melhorar essa capacidade. Então, mesmo que ele estava disposto para democráticos para desferir a política, fundamentalmente, o management era muito mais nobre e muito mais parte do Estado. e ele achava a gestão muito mais nobre e importante. Agora, nós mudamos a nova gestão e a gestão importância e crítica. Agora, temos a nova gestão pública. Dizem que seria a nova gestão pública. Havia também muita velha gestão pública. Faz parte de um movimento geral a se afastar do formalismo e legalismo e pensar mais na eficiência, pensar mais em termos de mecanismos de mercado, que parte do setor público poderia ser melhor administradas se fosse de acordo com os mesmos princípios do setor privado. Apesar que a gente claro temos a frase que diz são iguais em todos os aspectos desimportantes que a gestão pública seria mais difícil. Você está aberto para todo mundo ver e o setor privado não tem que tratar com essa questão. Vocês, homens e mulheres, na gestão pública têm uma tarefa muito mais difícil do que alguém que tenta representar uma empresa. Alisson realmente tem bons argumentos, apesar de os gestores privados não estão concordarem. Então, como a questão de eliminar regras, deixar os gerentes gerenciar, uma das mantras ou frases preferidas preferidas era deixe os gerentes gerenciar, deixe os que estão encarregados fazer o seu trabalho e que prestem contas depois, deixe que eles façam isso. Não interfira, não tenham muitas regras sobre orçamento, gestão de pessoal, compras, ou se eles fazem isso mal ou são corruptos, então, joga fora. Há uma ênfase na performance que produzimos para os cidadãos. O teste verdadeiro seria o que produz para os cidadãos. Estamos desempenhando bem? Não apenas bem, mas melhor do que ontem e muito melhor do que antes de ontem. É uma questão de melhorias contínuas, sempre tentado progredir. Não apenas olhando as coisas, mas tentando medir o que fizemos. Uma parte dessa medida realmente é difícil para falar mais sobre isso. Há muitas dificuldades em medir o desempenho público, mas mudar, mas usar, apesar de imperfeitas essas medidas, para tentar avaliar como bem estamos indo. Talvez a gente tenha avançado demais nesse tipo de MBM há vezes desdobrando o Estado. Todos os gerentes pensam assim, eu sou gestor, estou gerenciando essa organização, não preciso coordenar. se eu estou sendo medido pelo que minha organização produz, eu não vou perder o tempo ajudando-se, coordenado. eu vou produzir segundo minhas metas, eu vou receber o meu bônus, aumento orçamentário e os outros que se danem. Então, criamos vários problemas no Estado que já se exacerbaram problemas de longa data e criaram também novos problemas. e uma parte dessas novas questões desses problemas devem ter a noção geral que MBM funciona em todos os lugares. Se trabalha, funciona bem nos Estados Unidos, Grã-Britânia, vai funcionar também em Gana e também vão no ato. e a questão se são ideias culturais, não dependem somente dos recursos ou de um mercado viável e ativo contra o qual testar. Não podemos necessariamente transplantar essas ideias sem mais nem menos. Então, nega a primácia da política, nega com os princípios democráticos fundamentais que dizem que os políticos e os estadistas deveriam fazer a política. Então, mas a partir de MBM estamos, de certa forma, voltando a um Estado que se chama neo-weberiano, redescobrimos Max Weber, mas, à luz do que aprendemos sobre gestão, nós avançamos talvez demais em relação à dimensão gerencial e agora estamos tentando recuperar um pouco da legalidade, igualdade, justiça do Estado weberiano ao mesmo tempo tentando manter a eficiência e padrões de desempenho da gestão público-moderna, MBM. Estamos sempre nesse momento e é um grande tema e muitas vezes a gente não resolve problemas, a gente simplesmente inventamos novas maneiras de tratar os problemas. E, particularmente, os políticos têm retornado à ideia que quem manda aqui sou eu. É uma história, eu trabalhei dois anos consultor do primeiro-ministro da Finlândia, o último, mas dois, o nome era Pavel Iepinen, um grande e ele é muito grande e faz parecer um baixinho pequeninho e difícil, mas ele era enorme através de uma mesa enorme e ele disse não posso fazer nada, sou o primeiro-ministro e eu não posso fazer nada, a descobrir uma maneira de governar ao mesmo tempo que mantém o que conseguimos fazer com o MBM. Era a nossa tarefa. Dois outros consultores e eu acho que fizemos um serviço razoável ajudando o urso, que significaram o nome dele, mas, não resolvemos totalmente os problemas, estamos dando voltas, tentando recuperar as virtudes políticas e administrativas de Weber com as virtudes gerenciais do MBM. talvez o Brasil consiga resolver e ninguém mais consegue. A segunda questão é a questão de responsabilidade. Boa parte do critério do bom servidor civil é que seja competente e neutro. Ele pode fazer seus serviços, são bons serviços públicos, podem dar conselhos francos e justos para qualquer ministro, mas não são partidários. Eles podem servir qualquer mestre. Então, ele teria que ser imparcial, porém competente. Mas também podemos pensar que o bom servidor civil tem uma competência responsiva. Ele não é apenas neutro, mas precisa saber responder aos seus mestres políticos, o mestre ministro e também aos públicos. Além de ser um tipo de árbitro dentro da boa política, boa administração, também estão embutidos num nexo político que sobe até o primeiro-ministro e vai até os clientes. Como equilibrar a competência política que é com a competência neutra? Uma questão básica para a administração é como é que os ministros e os salcedores trabalham juntos, porque são pessoas muitas vezes de diferentes histórias de carreira, têm diferentes motivos, diferentes perspectivas sobre que seja boa governança, como é que eles podem trabalhar juntos? e esse nexo, essa conexão entre o mundo da administração e o mundo da política é de importância crítica para fazer o sistema funcionar bem. Como é que funciona? e tem havido vários estudos baseados em características estruturais, atitudes dos servidores de serviços e dos seus ministros e mais recentemente a anonimidade e recompensas estáveis, se não exatamente muito animadoras. Então, a questão é qual é o lado que vai cumprir o seu lado do corpo. pode haver toda uma série de argumentos de como até que ponto são politicizados políticos e profissionais o serviço público até que ponto deveria ser despolitizados. Geralmente, optamos pelos profissionais despolitizados supostamente lhe dar estabilidade, memória organizacional, capacidade de servir qualquer mestre com justiça e equanimidade e manter o sistema funcionando mesmo quando os políticos talvez não estejam trabalhando muito bem. A quarta república francesa, o governo italiano atual é terceiro ponto funcionam porque os servidores civis não fazem funcionar, não porque a classe política consiga fazê-lo funcionar, mas pode-se argumentar que eles tomam decisões melhores, têm conselhos sem medo, memória na política. Há bons argumentos para o serviço público profissional, mas os políticos não necessariamente vêm dessa forma, eles querem ser as suas pessoas. Até certo ponto concordam com o politismo, e também querem que as pessoas comprometidas concordam com o programa, que vão trabalhar incansavelmente por seu programa para implementar o que o governo atual quer fazer. E o que vemos, eu acho que é interessante, e até certo ponto, em resposta a NPM, é um método da politização do serviço público na maioria dos países, mesmo na escandávia, tradicionalmente, muito limpos, totalmente profissionais, não corrompidos, não politizados, até eles agora reclamam da politização do serviço público. Os políticos estão passando muito mais tempo tentando nomear suas pessoas, controlar os servidores civis que estão aí, e às vezes isso é muito sutil, e quase impossível de detectar, às vezes é bastante aberto, e há uma lista nas transparências, várias maneiras que acontecem, por exemplo, na Alemanha, no serviço alemão, me parece o melhor de todos, eles têm os servidores mais altos, são profissionais e partidários, é um servidor público que subiu pela burocracia, mas também tem a minha carteira do partido, a cúpula do serviço todos são CDU ou FDP, são cristãos democráticos ou democráticos livres, mas esperando nos bastidores fazendo outras coisas, são os igualmente competentes, profissionais, servidores civis que são SPD, são seus ministros, e se a senhora Merkel perder a próxima eleição, se os seus ministros ganharem, o grupo atual de servidores vai se aposentar temporariamente para os rastros e vão voltar a cuidar de suas hortas e com salário integral aguardando o próximo governo do CDU, são políticos e também altamente profissionais, é uma estratégia, são vários que podemos falar, não vou entrar muito nesse detalhe agora, no caso do tempo, mas a questão aqui nós temos que achar um equilíbrio entre competência profissional e política, especialmente entre a cúpula dos servidores civis, nós temos outros funcionários, é claro que tem que querer os funcionários, técnicos, no, em cima, a gente também tem um certo problema que é bastante comprometimento, a outra questão, o que está acontecendo com a democracia? Em muitos dos nossos casos, nos países, votar está diminuindo, a votação diminuindo, a participação de partidos políticos está diminuindo, as pessoas não votam, por algum motivo, os Estados Unidos nunca votam muito, também a escandinave hoje está votando muito, está vendo que a democracia é importante do lado do produto output, talvez para controlar sua escola local, hospital, clube, desportivo, essas instituições que oferecem serviços direitos a vocês, o público, a mobilização política, mas não tem a ver com partidos políticos ou eleições, tem a ver com a burocracia, então é interessante que a burocracia pública se torna um partícipe ativo democraticamente, é aí que os cidadãos querem ter seus efeitos em Copenhae, em vez de copiar em Brasília, que fica muito longe, mas o que eu quero saber é da minha escola local, a educação que meus filhos tomam. Então, a democracia se torna um locus de participação, assim como um locus de entrega de serviços. Então, já vimos dois. O terceiro ponto aqui é da simplicidade e complexidade, particularmente em termos de estrutura versus comportamento. O modelo tradicional de organizar o Estado e o governo era o departamento ministerial, mas nós temos reorganizado o governo desde os romanos, então o Petrônios, o erudito romano, escreveu um artigo maravilhoso sobre a reorganização do governo romano, argumentando que era uma grande tática para imperadores, porque parecia que eles faziam algo mesmo sem poder resolver o problema. Então, se não dá para resolver, reorganiza. E nós fizemos isso, estamos fazendo até 2012. Continuamos a reorganizar, a não ser que você queira influenciar a eficiência, a efetividade pela reorganização, não faça isso. Você pode influenciar a política, onde você coloca certas funções que ministério ou departamento importam. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos. A Costa Marinha dos Estados Unidos é a segunda mais antiga organização no governo federal, estabilida, sida inicialmente para prevenir o contrabando. E, originalmente, estava na Marinha, aliás, no Tesouro, depois passou para a Marinha, depois para o comércio, em tempos de guerra, ainda volta para a Marinha, depois ao departamento de transporte, porque regulamenta os envios. E a sua história é de, desde 1789, passando por 20 departamentos diferentes. É a mesma organização, com a mesma eficiência. Mas, o que importava é qual o seu foco. Quando estava em transportes, o interesse maior era a segurança marítima. Agora, está na segurança interna e está perseguindo os terroristas. Então, a questão é qual a prioridade que ele vai fazer. Então, continuamos a reorganizar. Agora, eu vou voltar para o caso finlandês. Nós fomos para ver o primeiro-ministro após a reclamação sobre não poder fazer nada. Ele disse, não mexam caixas de lá para cá. Todo mundo reorganiza e muda caixas de lugar. Eu não quero isso. Eu quero que vocês façam algo mais essencial. Então, o modelo tradicional de governo era de hierarquia simples em um departamento ministério. E internalizar a implementação para o ministro para o pessoal e para a prestação de serviços. Muito simples. O MPM criou ou difundiu a ideia da agência, onde você divide as grandes estruturas ministeriais e tem várias agências autônomas, independentes, e cada uma faz uma coisa. Então, a estrutura ministerial muitas vezes faz várias coisas. Departamento de Seguridade Social, programas sociais. Tem dezenas de programas diferentes. é a ideia da agência ter uma coisa, fazê-la e fazê-la bem, porque, então, você pode ser presumivelmente mais eficiente e mais responsabilizável. Então, uma coisa que é uma ideia que foi difundida é a ideia da agência de propósito único. Outra ideia difundida no lado oposto é a dos mega departamentos. Eu falei, por exemplo, da segurança interna nos Estados Unidos, isso foi um resultado da reorganização de 26 outras organizações em um mega departamento. Então, o departamento cobre tudo desde um pequeno laboratório de pesquisas que trabalha com biotoxinas até o serviço secreto. Então, é algo incoerente. mesmo aquelas organizações que foram criadas e, presumivelmente, têm alguma unidade de propósito, como o Departamento da Defesa nos Estados Unidos, não trabalham tão bem em conjunto e os serviços ainda mantêm a sua autonomia. Então, o que você está tentando fazer é encontrar um equilíbrio entre grandes números de organizações autônomas, independentes, versus departamentos enormes, monstruosos, ingerenciáveis. O Ministério de Recursos Humanos no Canadá, por exemplo, é enorme. Ele tem mais ou menos metade do orçamento do país em um departamento. É ingerenciável. Um dos secretários foi preso simplesmente devido à complexidade da contabilidade e ele não sabia o que estava acontecendo. Então, nós tentamos encontrar esse equilíbrio entre estrutura simples e estrutura complexa integradora. Então, a verdadeira questão aqui é o que combina com o quê? Onde devemos colocar a guarda costeira? Qual o melhor lugar? E a resposta depende. Tentar encontrar essas correspondências é uma questão crucial, porque se pensarmos num governo até certo ponto, tudo combina. Por exemplo, uma área de políticas como a saúde, ou, dado nosso interesse, o interesse do embaixador com o ambiente. Como lidar com o ambiente? Bem, é uma questão aberta, mas nós temos que lidar também com a indústria para ser eficientes, também com o trabalho, também com os recursos naturais, com tudo, com todos no governo. Então, uma opção teria que ser um grande departamento que lida com tudo no governo, porque tudo combina com tudo. Então, tentar fazer essas escolhas sobre como organizar e reorganizar refletem refletem muito as prioridades políticas, mais do que as prioridades do ministério, porque não há uma resposta única, pode haver uma boa resposta política, mas não há uma resposta administrativa ou gerencial única e não há uma estrutura perfeita, continuamos a reorganizar. e isso leva ao próximo ponto da especialização e coordenação. Uma questão que é uma mania para mim, eu estou tentando concluir um livro sobre coordenação de políticas há quatro anos, ainda não concluí, talvez eu me aposente ou morra antes de terminar, mas eu espero terminar. Então, é uma dessas questões clássicas no setor público. Por um lado, nós queremos especialização, por um lado, nós queremos organizações que saibam o que estão fazendo, que tenham conhecimento para fazer algo, experiência para atuar nas políticas. Por outro lado, nós queremos coordenação, nós queremos que todo o governo trabalhe em conjunto e crie uma rede no setor privado, então, aliás, público. Então, essa é uma das questões clássicas no governo desde sempre. Aaron Rodolph falou que se pudéssemos descobrir como coordenar efetivamente dentro do setor público, essencialmente resolveríamos os nossos problemas de governança. Pode ser otimista demais dizer isso, mas continuamos tentando. A maioria da nossa história no setor público enfatiza a experiência, a especialização. Então, um departamento até certo ponto é uma estrutura especializada, tem um número limitado de tipos de políticas com as quais lidar, tem uma estrutura de assessoramento especializada, eles sabem o que faz, eles têm processos de assessoria que são essencialmente eficientes e que lidam com número limitado de assuntos de políticas. Mas o pêndulo agora está voltando para tentar enfatizar a coordenação. Então, em parte, como reação à nova gestão pública, então, Tony Blair, quando se tornou primeiro-ministro da Grã-Bretanha, há alguns anos, após duas décadas de conservadorismo, ele implantou a ideia de um governo juntado, reunido, e significava pegar tudo que estava dividido em estruturas autônomas e reuni-las em pacotes relativamente coerentes para tentar governar. Os australianos falaram do buraco do governo. Então, fazer o sistema trabalhar em conjunto como uma entidade. E isso tem gerado prioridades. O estilo tem sido definir quais são minhas prioridades como primeiro-ministro, como presidente, como eu organizo o sistema para implementar essas prioridades no domínio inteiro do governo. E se eu conseguir fazer isso, se eu posso continuar a minha história, isso é o que nós criamos basicamente na Finlândia, um sistema de gestão de prioridades, em que ele, como primeiro-ministro e depois governos subsequentes, tiveram, como parte do seu programa, que estabelecer uma série de grandes prioridades de políticos. O que queremos fazer no nosso mandato de quatro anos? Então, por exemplo, o líder das grandes prioridades era lidar com o desemprego. Eles tinham um nível chocante de desemprego, cerca de 4,5%, que agora o senhor Obama adoraria ter, mas para eles era uma crise. Então, ao lidar com o desemprego, isso significava lidar não apenas com o Ministério do Trabalho, mas do Comércio, da Educação, com o governo local, com uma ampla gama de parceiros. Então, essencialmente, o governo se tornou uma matriz. Nós temos os ministérios tradicionais verticalmente e essas prioridades transversais com ministros e servidores civis de elite, cujo trabalho era encontrar essas prioridades em torno do governo. Então, um estilo de governança é decidir quais são as suas prioridades, o que às vezes não é fácil, e, em segundo lugar, tentar criar uma estrutura que lhe permita implementar essas prioridades. Quando pensamos na coordenação em si, ela não é uma questão inquestionável. Há três níveis de coordenação. A primeira é a coordenação negativa. Eu sei o que você está fazendo, você sabe o que eu estou fazendo, e simplesmente nós podemos não interferir com o outro. Então, não ajudamos um ao outro, tentamos também não atrapalhar. E tem a coordenação positiva, cada um sabe o que o outro faz, e tentamos ajudar um ao outro, como podemos interagir eficientemente para produzir melhores resultados. E o terceiro nível é estratégico. Não apenas pensamos sobre como trabalhar juntos, mas como trabalhamos juntos com grandes metas, eficientemente, para alcançar grandes metas nacionais, essencialmente orientadas ao futuro, quer seja em desenvolvimento, no ambiente, no que seja, como conseguimos reunir todo mundo para trabalhar juntos. E, novamente, nós temos ido para frente e para trás, os meus dois colegas belgas e eu, escrevemos um livro em que rastreamos sete governos europeus e a maneira que lidavam com a especialização e coordenação em um período de 50 anos. e nós temos o pêndulo indo para frente e para trás. Resolve-se o problema da coordenação, então, é preciso especialização. Depois de altamente especializados, tem que coordenar, tem que ir para lá e para cá, todo mundo faz isso. É simplesmente parte do trabalho, uma dessas questões que não podemos resolver, não tem que resolver. eu espero que não seja deprimente demais, toda vez que eu falo nisso eu fico deprimido porque não conseguimos resolver esses problemas, mas continuamos indo para frente e para trás tentando lidar com isso, com encontrar um equilíbrio adequado entre um conhecimento especializado e um sistema de governança mais coordenado e unido. Em quinto lugar, autonomia e integração. essa é uma questão do Estado e da sociedade. Não é apenas uma questão de quão autônomas são as organizações individuais no Estado, mas quão autônomo é o Estado em si, quão integrados são os atores sociais no governo. autônomo. Então, novamente, nós estamos acostumados a pensar especialmente no modelo íbero em um Estado autônomo e poderoso que toma decisões através da lei e implementa pela administração. E o público diz, muito bem, e faz o que é mandado e vota, mas basicamente o Estado é um autor autônomo. Isso é altamente legalista e de cima para baixo. A alternativa, no entanto, é uma de envolvimento de atores sociais em que o Estado deixa de ser tão autônomo e os atores sociais, sejam grupos de interesse ou qualquer um, tornam-se envolvidos no governo e diretamente no governar. Então, uma versão disso, historicamente, tem sido o corporativismo, voltando para o final do século XIX na Europa e até certo ponto na América Latina, em que você envolvia os atores sociais diretamente, dando direitos participativos e até certo ponto o direito de participação. e isso dá muita importância à questão dos governos estaduais no processo. E isso tem se tornado cada vez mais importante e todo o modelo se ampliou para o que chamamos de governança em rede. E isso, às vezes, é chamado de governança sem governo. O argumento aqui é que o governo, como conhecemos, chamamos, é muito devagar, muito burocrático, pode criticar o jeito que quiser. Muitas pessoas acham o governo até assim, os atores sociais, como se interesse, etc. Seriam ágeis, rápidos, não burocráticos, eficazes, etc. Portanto, por que não deixar eles governarem? Por que não tornar o Estado algo muito amplo, que estabelece objetivos gerais, mas abre mão da administração pública em geral? Nada pessoal, mas é questão, em vez de dizer, deixa os gerentes gerenciar, deixa os stakeholders gerenciar. As redes, os dinamarqueses, por exemplo, a maior parte da política do mercado do trabalho em Copenhagen, no Ministério do Trabalho, é basicamente administrado por dois homens e um cachorro. Quase não tem ninguém. Uma grande parte da política do mercado de trabalho é feita pelos sindicatos, empregadores, escolas, distritos, escolares locais, diferentes grupos de parceiros interessados fazem boa parte do treinamento e basicamente eles gestionam a parte ativa do partido de mercado de trabalho. A ideia é que eles podem fazer melhor. Em algumas áreas políticas isso pode funcionar bem. Esse estilo de governo tem vários problemas que podemos tratar e pesquisar. não vou entrar no detalhe. Mas a questão aqui é que o Estado nesse tipo de sistema deixe de ser autoritário, de cima para baixo, implementador da lei e se torna basicamente um facilitador da sociedade que vai se auto-governar. aqui, provavelmente, a gente não vai tão longe assim, mas a ideia é até que ponto a gente pode intervir. E da mesma forma, no uso de outros tipos de relacionamentos com a sociedade, no mercado, no governo, parceiros públicos particulares, o parque privado, a terceirização, uso de mercados, há vários mecanismos que usam atores não-governamentais para alcançar os fins públicos. Cada vez mais fazemos cenário ambiental, imposto sobre influentes, imposto sobre emissão de carbono, que são questões que poderiam ser repertórios, mas o repertório se torna menor e, supostamente, alcançamos os mesmos objetivos políticos. Vocês podem pensar a respeito. Número seis, a racionalidade versus evolução. Essa é uma questão mais acadêmica, mas tem muita relevância para a prática também. A questão é olhar essas duas vertentes de pensamento sobre como funciona a administração pública. Uma seria ação social racional, há várias maneiras. Uma seria dizer que o governo é um conjunto de relacionamentos principal agente, o ministro é o principal, seus altos servidores são agentes e esses agentes se tornam atores principais em relação aos seus subordinados. Então, a estrutura das agências é um conjunto de relações de parte principal e parte agente. A base é da economia tradutória. Então, se tem um modelo econômico e racional e a questão para os atores seria um livro maravilhoso de Bremen Gates. O ator tem três opções do governo. Ele pode trabalhar, fazer o serviço e fazer o melhor possível. Eles podem se esquivar, fazer o mínimo possível e ter uma vida tão confortável quanto possível para si. Ou, se não gostam, eles podem sabotar o que o ministro está fazendo. Mas você tem essas relacionamentos, que pode ser relacionamentos a agência principal e a gente. Então, o Bill Neskinen argumentou que os chefes das organizações procuram maximizar a utilidade. O que eles estão tentando fazer nas carreiras é aumentar o orçamento para si. Não estão tão interessados na entrega de serviços públicos, eles querem maximizar sua própria carreira. Então, a abordagem racional tende a ter uma visão negativa em relação ao setor público. Eu tendo a pensar mais em termos de racionalidade com fronteiras, marginalista, Herb Simon. Eu penso e vejo mais, como eu disse, Simon, estamos aqui na administração pública e temos que lidar com a confusão terrível do mundo. O mundo político que nós temos que tratar é complexo, confuso, então, muitos atores são muito difíceis. E, portanto, pensar que nós vamos impor algum tipo de ordem racional nesse mundo é, na melhor das hipóteses, é hubris. É hubris. Então, a melhor forma de entender que a nossa ação é, em vez de sermos o homem econômico, nós é uma pessoa econômica, nós tornamos uma pessoa administrativa e nós satisficemos. Você diz, estamos tentando maximizar o curto prazo e melhorar a situação amanhã. tomamos todas as nossas decisões e entramos nessa racionalidade com fronteiras estabelecidas por nossa própria base de conhecimento profissional que a nossa organização nos diz por fazer. Nós não estamos totalmente racionais, estamos lidando com um mundo muito complexo, somente parcialmente e incrementalmente. Então, limbo, vamos lá dizer, que a melhor maneira de tomar as decisões não é de tomar as decisões de uma maneira abrangentemente racional, mas através de limitações sucessivas, limitadas, uma decisão pequena, ver como isso funciona, avançar um pouco, retroceder um pouco, não pensar que a gente possa resolver problemas todas as uma vez. O problema é que alguns problemas nós temos que salvar de uma vez para sempre. Alguns problemas são o que Paulo chama de problemas de grande escala. E não adianta construir metade de uma ponte. É uma análise simplista. Metade de uma ponte não adianta nada. Você tem que construir a ponte inteira se você quiser ter algum tipo de resultado. Problema de imunização. Eu vou escutar com o Unicef, uma série de questões de imunização e você tem que cobrir cerca de 99% da população ou você ainda tem uma chance de epidemia. Você tem que fazer em larga escala, você não pode tratar incrementalmente. Mas a questão é, quando estamos tentando pensar as outras problemas, queremos pensá-los de uma vez para sempre, racionalmente ou é melhor pensar em uma racionalidade com fronteiras mais incremental. Vocês vão ficar felizes em saber que a questão de autoridade da democracia é provavelmente a questão maior para o Estado democrático, a questão de prestação de contas, responsabilização, como responsabilizar o setor público, a burocracia. O setor público, os administradores públicos, têm autoridade. basicamente, eles agem em nome do Estado, têm uma responsabilidade legal, jurídica de fazer isso, têm muita autoridade. E muitos administradores públicos no campo estão dispersados, lidando com clientes de baixo status, não têm muitos controles sobre eles. Então, a questão básica é como exercer esse controle? Quanto de autonomia nós passamos aos servidores civis para exercer sua autoridade, levando em consideração que sejam pessoas boas, não vão sabotar, não vão se esquivar, não vão maltratar seus clientes. Ou, por outro lado, até que ponto teremos que controlá-los? O padrão tradicional tem sido o controle e hierarquicamente legalmente, formalmente, mas isso também vem mudando com o tempo. E, em boa parte, como enquanto a gente está levando a um estado mais possibilitação, um estado movimentado pelos stakeholders. então, a preção de contas se torna mais difícil. Eles ainda são responsabilizados para cima ao modelo tradicional que o servidor tem que prestar contas ao ministro, ministro ao parlamento, o parlamento, ao povo e o povo a Deus. então o modelo hierárquico continua para baixo, agora ele tem responsabilização para seus clientes. Eles têm mais a dizer se o servidor está fazendo um bom trabalho e também há uma responsabilização para fora, para os interessados, os stakeholders. Eles retornam um pouquinho no meio de tudo. Ele está empurrado em muitas direções possíveis e as direções de responsabilização às vezes estão em conflito. E portanto, se você, como servidor civil, tiver um nível baixo, nível de rua, você vai ver pessoas que precisam de coisas e há uma tendência a ser capturadas por eles. Você vai tentar oferecer tanto serviço quanto puder para os seus clientes. Mas, ao mesmo tempo, você tem responsabilização formal, legal, em Iraque que tem que seguir a lei, você não pode dar mais do que a lei permite. Portanto, os servidores enfrentam esses tipos de problemas cruzados, pressões cruzadas, tem um tipo de responsabilidade muito mais complexo em 2012 do que era historicamente. O importante, Chris Hood e eu e vários outros colegas tentamos lidar com a questão de prestação de contas de quatro maneiras diferentes. Vamos experimentar e expressar para vocês. Primeiro, é a tradicional hierárquica, que você ainda tem sua prestação de contas para cima, para os superiores. Outro, a competição. não sei você, mas outros países todo ano divulgam tabelas sobre essas escolas mostrando como cada escola está indo nos exames padronizados. Se a escola estiver em cima, se estiver embaixo, os pais geralmente aparecem no dia seguinte batendo na porta do diretor, o que está havendo? Mesma coisa com os hospitais. Eu tenho o direito de saber antes de entrar no hospital, segundo os diagnósticos quais são as minhas possibilidades de sair com vida. E o Departamento de Saúde e Serviços Humanos disponibiliza os dados de mortalidade aos perspectivos clientes. A competição é uma forma implícita de competição. Escolas, hospitais, outros serviços competem, concorrem. E há esse sistema de controle de seus comportamentos. Segundo o mutualismo, cada um vigia o outro. Então, o policial está controlando os cidadãos, os cidadãos também que controlam eles. há mais possibilidade de eles serem pegos na corrupção se tiver alguém vigiado. Finalmente, seria a aleatoriedade embutida. por exemplo, delegação pandômica. Herb Kaufman sobre o agente florestal, já tem 40 anos esse livro, mas ele se interessava pelo comportamento dos agentes florestais, florestais, os parques nacionais usam o Cabo 7, falam onde tem os banheiros, mas eles são atores importantes, eles controlam quanto de madeira se pode cortar na floresta nacional. Em Idaho, Montana, 90% das terras são federais, e nós falamos que o governo tem um governo pequeno, não em Idaho, maior parte do estado é federal, e eles dizem quantas árvores podem ser cortadas, mas estão realmente nas cidadazinhas sozinhas, muito longe de Washington e estão na mesma comunidade onde vivem também os agentes florestais, os empresários ou quem faz, eles podem ser capturados pela comunidade local, pela indústria madeireira. O que que o sistema de florestas faz? Eles passam muito tempo em caminhar, e eles cantam o índio do serviço florestal, tentando se cumprimentar com o serviço florestal, também há uma certa aleatoriedade, se me designam para uma cidadezinha em Montana, amanhã podem ligar e dizer, vá embora, você vá para outro lugar. Ou então, amanhã, pode ser depois de um ano e meio, eu nunca sei quando que vou me mudar, e portanto, provavelmente, vou me manter limpo, vou fazer o que tem que fazer, porque o próximo quer chegar para saber o que eu estava fazendo. É uma auditoria aleatória, é um mecanismo de controle. o último ponto que eu faço aqui em termos de responsabilidade, é que nós estamos nos movimentando para uma responsabilização com base no desempenho, mas não é somente uma questão de seguir a lei ou as regras, mas com bem você fez o trabalho, você alcançou as suas metas, os padrões que nós estabelecemos, e você trabalhou melhor do que no ano passado, então, a ênfase hoje no desempenho está passando da responsabilização formal, legal, para uma responsabilização mais sistemática de desempenho que tem suas forças e fraquezas, mas é uma maneira de pensar sobre todo o processo de responsabilização. Então, concluindo, de certas maneiras, isso é deprimente, nós continuamos há 50 anos, em alguns casos 200 anos, tentando melhorar as outras coisas, que, por outro lado, mostra a resiliência dos administradores públicos que continuam tentando melhorar, continuam a lutar pela melhora, que, se nós não acertarmos dessa vez, talvez acertemos na próxima, mas também envolve muita reinvenção da roda, e eu acho que também demonstra, especialmente para um acadêmico, até certo ponto, o quão fraca é a nossa teoria, não podemos prover recomendações muito fortes para ajudar, para tentar tornar o mundo um lugar muito melhor, e continuamos lutando e tentando, e talvez acertemos um dia. Obrigado pela atenção e pela presença, e estou aberto a perguntas. meu nome é Diogo, eu sou da NTT e também faço mestrado na UNB. Minha pergunta, agora vou ter que traduzir de volta para português, espera aí. a gente tem algumas questões sobre as políticas de gestão do setor público, que elas são um pouco diferentes das políticas públicas, para atendimento ao público. Então, uma questão que, um debate que ocorre na teoria é sobre o quão centralizados devem ser os controles administrativos do setor público. No caso, na questão da administração de pessoal, se colocam as vantagens de ter a administração de pessoal centralizada, uma organização de governo central, ou você descentralizar a administração de recursos humanos para que cada organização possa adaptar as suas políticas de RH para as suas práticas e suas necessidades. Isso também é uma dicotomia, uma dicotomia que a gente pode ficar indo e voltando sem achar uma resposta. No caso, na opinião do senhor, o professor Guy Peters, qual seria a importância desse debate sobre a centralização ou descentralização das práticas de RH e qual seria uma solução adequada para um Estado mais avançado, um Estado mais... onde haja uma prioridade para a governança corporativa. uma pergunta clássica, mas uma pergunta clássica. Essa discussão também era parte da discussão do MPM. Quão centralizado deve ser e se os gerentes individuais, menor ainda do que as organizações devem poder gerenciar o seu pessoal. E a discussão do pessoal mais radical do MPM é que o gerente é responsável pela sua organização, eles querem um bom desempenho, um sucesso. Então, eles não têm incentivo para não contratar as melhores pessoas possíveis. Então, a função centralizada de personnel era um desperdício, era desnecessário. Isso talvez fosse um exagero. Eu acho que, até certo ponto, não é uma pergunta que se possa responder para todo o setor público de uma vez. É preciso alguma diferenciação. Se você está lidando com um pessoal técnico que precisa de um certo tipo de qualificação profissional ou é um ministério como o do ambiente, por exemplo, que tende a ter muitos cientistas e outras pessoas técnicas envolvidas, então, provavelmente, você vai querer descentralizar a função porque você precisa de pessoas que conheçam as questões de políticas tendo controle sobre isso. Se for uma organização mais de raiz, menos técnica, onde a habilidade é padronizada, então, faça mais sentido centralizar. Então, muitas dessas questões que nós discutimos têm que ser tratadas de maneira diferente de acordo com a organização com a questão das políticas antes de tomar uma decisão. Eu sei que essa não é uma resposta completa, mas eu acho que é a resposta certa para funções de rotina. Ter uma função central de RH faz sentido, mas ser mais técnico, mais especializado, mais profissional, então, faz menos sentido. Certo? Meu nome é Evelyn. quando o senhor falou que a gente sempre volta para as mesmas questões, eu sempre tenho em mente que as estratégias, elas voltam, mas é porque os contextos mudaram. E novos contextos às vezes tornam obsoletas as estratégias e aí a gente retorna para algumas estratégias porque o novo contexto é mais favorável às velhas estratégias. Então, a minha pergunta vai para o contexto. Eu vejo dois novos contextos que eu gostaria que o senhor explorasse como é que o senhor acha que devem ser enfrentados pela administração pública. Uma mudança que me parece ser muito importante é o impacto da tecnologia da informação sobre a política, que acaba fazendo com que os governos tenham que reagir com muito mais velocidade e por novos canais. Então, como é que o senhor enxerga o impacto das novas tecnologias de comunicação sobre a política e sobre a administração pública? Esse é um dos contextos que eu, uma mudança de contexto que eu acho que sugere novas respostas. Eu acho que existe uma tendência quase que generalizada, principalmente nas democracias ocidentais, e isso até abrange um país como o Brasil também, uma grande massa de aposentadorias e, portanto, a oportunidade de termos um novo perfil de força de trabalho daqui para frente. Então, eu acho que são dois vetores de mudança de contexto que eu gostaria de saber como é que o senhor acha que a administração pública deve enfrentar. Ok. Eu acho que você levantou uma questão muito importante sobre o contexto, algumas coisas poderiam ser acrescentadas sobre o contexto em mutação. São dois pontos muito importantes que você falou. Primeiro, o impacto do TI, eu tenho que admitir que eu sou um pouco cético sobre o quanto o TI realmente influencia o trabalho do governo e muda o trabalho do governo. Eu, como cidadão, quando renovo a minha carteira de motorista, etc., eletronicamente, tenho mudanças, mas, pelo que eu entendi na sua pergunta, você está falando mais em termos de formulação de política, certo? Na política. Então, eu acho que vemos um impacto muito claro na política, nesse ciclo de 24 horas de notícias e ter que reagir constantemente mais engraçado. Se nós pensamos em uma governança efetiva, é um argumento que nós temos informação demais, pelo menos, em termos de resposta rápida. muitas vezes nós damos respostas muito pobres se queremos dar em 20 minutos após algum acontecimento. E nós vimos isso recentemente com o senhor Romney, eu acho, com o anúncio político que ele fez. Mas, muitas vezes, nós não temos a capacidade analítica suficiente do governo quando temos já a informação, não é a falta de informação um problema. Nós investimos muito tempo e energia criando estruturas de Itaí sem criar a capacidade analítica humana que acompanha isso. Então, isso faz parte do meu ceticismo. Quanto ao segundo ponto, como um membro mais idoso da força de trabalho, eu acho que é um ponto importante, mas, novamente, você está falando da reposição dos indivíduos ou do que fazer com pessoas como eu, que estou com quase 68, estou trabalhando e são questões diferentes. A maioria do setor público agora é idosa e nos próximos dez anos, eu esqueci o dado, acho que era da Alemanha, 50% dos servidores civis vão chegar à idade de aposentadoria. É um tempo relativamente curto em que vai ter que repor essas pessoas. Não é apenas ter pessoas ali na posição, mas pessoas com experiência, com a memória da organização. Nós estamos perdendo isso até certo ponto e alguns podem ser perdidos para sempre. Então, espero que haja uma longa carreira como consultores para os servidores civis aposentados que possam trazer um pouco desse conhecimento histórico de volta. mais uma questão realmente crucial e outra parte importante da questão é convencer os mais jovens de que eles podem ter uma boa carreira no serviço público. Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais difícil, mas há oportunidades animadoras, você faz coisas que você não pode fazer em outro lugar. Então, é tentar mostrar a relevância dessas questões para as pessoas. E o outro lado da moeda é prover a saúde, a habitação e outros serviços para grandes populações que estão envelhecendo, não apenas o custo orçamentário, mas o custo da provisão em si. nós não temos apenas que repor grandes números de servidores públicos, nós temos que criar novas carreiras, emprestadores de atenção, de cuidado para os idosos. Então, há uma mudança democrática muito grande. Em outras partes do mundo, a questão é o que fazer com 50% da população abaixo de 21 anos sem emprego e que provavelmente não vão conseguir um bom emprego. no futuro próximo. Então, a questão demográfica atinge os dois lados. Eu sou Vasco Vasconcelos, analista, escritor, administrador, jornalista e jurista. O senhor, na sua palestra, inicialmente, eu queria congratular-me pela sua aula excepcional. Nota 10. Na sua palestra, o senhor deu ênfase ao cooperativismo, à qualificação. Nós sabemos que há muito a população negra brasileira e em todo o mundo vem sendo discriminada. Objetivando a inserção dos negros no mercado de trabalho, nos Estados Unidos foram criadas várias universidades, dentre as quais, me perdoe o meu inglês, a Chennai University, Ovarda University e várias outras universidades com a sigla HBCUS. Aqui no Brasil, o governo brasileiro vem lutando com relação à inserção dos negros no mercado de trabalho. Foram instituídas leis objetivando a cotas raciais e, inclusive, foi criada a Universidade Zumbi do Palmares e que no dia 14 de maio foram formados 70 bachareis em direitos advogados. Ocorre que, nos últimos dez anos, foram instituídos no país cerca de 1.240 cursos de direitos no país. Nasceu o corporativismo da OAB brasileira, a Ordem do Advogado do Brasil, no sentido de manter reserva de mercado. ou seja, a Fundação Zumbi do Palmares, Faculdade de Direito, acaba de formar 70 advogados. No entanto, só três passaram no exame do OAB. Eu pergunto, até quando o governo brasileiro investe milhões de reais para a qualificação desses jovens, idosos, velhos, no mercado de trabalho, dando-lhes cidadania, renda, objetivando a inserção do mercado de trabalho e vem o órgão do corporativismo e diz, não, você aqui não está qualificado. Isso é correto? Então, um órgão de fiscalização tomar o lugar do Estado? Muito obrigado. Se é correto ou não, é comum. Na maioria dos países, licenciamento profissional para o direito ou medicina tende a ser delegado e controlado de maneira particular no meu estado da Pensilvânia, é a organização de advogados que faz o exame, não o governo. Isso acontece nos 50 estados dos Estados Unidos. É uma prática relativamente comum delegar a questões profissionais, a profissão em si. o perigo, o perigo, é claro, é que a profissão abuse os direitos que recebeu e use como um meio de controlar a entrada, quer seja, por motivos raciais ou outros, qualquer que seja. então o perigo de abuso sempre existe, então é preciso que seja uma responsabilização dessa organização profissional. Mas eu acho que vocês não devem continuar, aliás, considerar essa prática em comum, ela é bastante comum. João Alberto da ENAP. Primeiro, agradecer ao senhor pela oportunidade de mais uma vez estar ouvindo as suas considerações sobre a administração pública. Eu estava dizendo, são 50 anos, 50 anos dos quais o professor acompanhou praticamente todas essas fases. Então, acho que para nós é um privilégio estar aqui ouvindo o senhor, que é uma testemunha praticamente ocular de todas essas fases de que o senhor falou. O senhor falou na sua palestra sobre o New Public Management e uma tendência à politização do serviço público em alguns países quando da aplicação das teorias do Public Management no setor público. eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão, inclusive indicasse alguma bibliografia sobre o assunto, porque é um assunto para nós da pesquisa algo novo e interessante. por outro lado, a questão que o senhor falou da ida e volta da teoria da administração. Para mim, é interessante porque não que a gente esteja andando em volta, porque aí a gente estaria perdido, a gente nunca consegue sair do local porque está andando em volta. talvez a ideia das mesmas perguntas. E tem a ver com a conversa, o diálogo da administração mesmo, pública, com outras ciências sociais. Então, a gente viu que o New Public Management teve um diálogo muito apertado, digamos assim, com a economia. Pegou muitas coisas da economia e trouxe para o dia a dia da administração. Como é que o senhor vê esse diálogo hoje da administração pública com outras ciências sociais no sentido de tentar trazer novas respostas ou novas perguntas? Talvez as perguntas não sejam, não se tenham resposta porque continuamos pegando as mesmas fontes. Muito obrigado. Ok. Duas boas perguntas. A primeira sobre a politização. O argumento aqui é que o MPM fez o quê? Houve, em geral, uma visão muito negativa do político. Então, a ideia é que os gerentes poderiam gerenciar e que o governo estaria em melhor situação se os políticos fossem para a casa. Isso é um exagero, mas a ideia é que os políticos não eram tão conhecedores dos assuntos, das políticas, e os gerentes poderiam trabalhar muito. muito. Então, o MPM tirou algumas das prioridades dos políticos para controlar as suas organizações. Então, o modelo de agência pública que eu falei faz parte disso. Então, muitas das questões de gestão foram tiradas dos ministérios e levadas para agências com uma pessoa selecionada independentemente que estava encarregada, um gerente que fazia políticas, implementava. então, muitos líderes políticos sentiram-se em uma posição de ter responsabilidade sem controle. Então, ainda eram considerados responsáveis pelo público pelas falhas das políticas. Só vou dar um exemplo. O British Rail. Como parte da privatização das empresas de ferrovias foi criada uma empresa chamada Rail Track que era dona e operadora apenas das ferrovias em si. Houve dois acidentes desastrosos causados pelas ferrovias de má qualidade. comunidade. Então, o ministro do transporte disse que isso não foi minha culpa, é questão do Rail Track, eles são independentes, falem com eles. E ele foi demitido dois dias depois. Então, ele ainda era responsabilizável, mas não tinha controle real. Então, muitos dos líderes políticos dizem que eu preciso de controle. e uma maneira de tentar obter o controle foi tendo mais pessoas politicamente nomeadas nas organizações e tentando obter controle sobre organizações delegadas através de nomeações políticas ou criando estruturas em que você tem nomeações políticas que, a certo ponto, espelham as nomeações de carreira. Então, como na antiga União Soviética, de certa maneira, anteciam a burocracia do partido, a burocracia do governo que espelhavam um ao outro. Essencialmente, algo assim estava sendo criado em muitos sistemas democráticos porque isso, então, gerou uma politização. Essa era a lógica. e, em geral, eu acho que quanto mais politizadas as burocracias, nós tendemos a pensar em termos negativos, corrupção, clientelismo, essas palavras negativas são associadas à politização, mas, para os líderes políticos, eles associam com a democracia porque eles foram ali para controlar as coisas, eles tinham um mandato democrático, mas não conseguiam controlar. Então, essa foi uma maneira de tentar exercitar algum controle democrático sobre o restante do governo. Certo? Então, a outra pergunta, relacionamento com as outras ciências sociais. e isso é tênue, é difícil, porque eu acho que a administração pública tem sido um ótimo tomador de empréstimo de vários tipos de ideias e usou um pouco da teoria da organização da sociologia, algumas das ideias que eu falei anteriormente sobre modelos de agência da economia, muitas noções democráticas, muitas das administrações democráticas vêm da ciência política, então nós precisamos das outras ciências sociais. E, de uma maneira estranha, a questão é o que estamos dando de volta, estamos informando as outras ciências sociais sobre as particularidades da administração pública, da política pública e como as organizações públicas são diferentes das privadas. o que isso nos informa sobre a teoria de organização, mas tem que haver um diálogo saudável e ele tende a vir em uma direção apenas somente das outras ciências sociais para a administração pública e não na direção oposta. É uma resposta curta para uma pergunta muito complexa. Eu quero fazer duas perguntas mais, vamos dizer, gerais do que especificamente a instrumentos de administração pública. Uma, a primeira é que o próprio Robert Musgrave colocou que uma das funções do Estado é fazer a redistribuição de riqueza. E isso é muito importante em países de desenvolvimento que tem, ou seja, não sei quanto a NPM tem adaptado a situações de grandes desigualdades. como temos nos países em desenvolvimento. Especialmente agora, com a democracia, a ideia de titularidade dos direitos, ou rights, ou intelligence, ficaram muito mais fortes nesses países. E que até também esse problema volta aos países nos Estados Unidos, basta ver a frase do senhor Roman ontem sobre os 47% de entitlements. nítulos. Então, uma pergunta, como entra a distribuição dentro dessa New Public Management, NPM? E a segunda, em toda a sua apresentação, nos falou a palavra planejamento, que é algo muito específico, muito dentro do cenário latino-americano, um instrumento que foi muito utilizado. Quer dizer, não é só um instrumento, é uma política. Você observa que planejamento é apenas uma ferramenta ou é algo que pode ser tão relevante quanto coordenação em si? Não, teve uma pergunta fácil. Isso é bom. Redistribuição. A redistribuição, claramente, é a má distribuição de renda, é um caso clássico de falha do mercado. É uma das justificações para o Estado para retificar alguns problemas de distribuição que vêm do mercado e os Estados fazem isso com diferentes intensidades, mas, claramente, é uma das funções principais do Estado. Até certo ponto, essa redistribuição, em termos administrativos, podemos pensar, de certas formas, é muito fácil escrever cheques, assinar cheques. Então, as estatísticas de pobreza, se eu falar dos Estados Unidos, por exemplo, o grupo que teve menos impacto do aumento da desigualdade nos Estados Unidos na última década foram os idosos. Por quê? É devido à Seguridade Social. O governo já tem que ir lá para dar um cheque. Então, essa parte de lidar com a desigualdade é relativamente fácil do ponto de vista administrativo, talvez mais difícil do ponto de vista de política, se há um compromisso para fazer isso. Mas, em termos administrativos, é fácil. A parte mais difícil, em termos administrativos, é lidar com a baixa renda dos clientes, clientes com poucas habilidades, tentando conseguir prelhes empregos, melhores condições. Essa parte face a face do setor público, que acho que ainda não somos muito bons nisso. E temos que trabalhar mais nisso. E é importante, não apenas em termos de tentar melhorar as vidas dessas pessoas, eu sei que isso soa condescendente, mas tentar melhorar a vida dessas pessoas, mas é também importante pela maneira como as pessoas lidam com o Estado. Então, para muitas pessoas, e para todos nós, até certo ponto, nós vemos os nossos políticos com certa infrequência, mas vemos sempre os burocratas, o carteiro, o servidor social, toda uma gama de servidores públicos que nós lidamos quase diariamente, como somos tratados, qual é a face do Estado em termos dessas interações humanas. Isso é interessante, não apenas para a vida dos programas, mas também é importante politicamente, então, eu acabei de ler um livro, eu esqueci o autor agora, mas se chama A Paciência do Estado, é um livro escrito na Argentina, e essa pessoa é um antropólogo e ele é para os escritórios governamentais, observava o que acontecia com as pessoas que chegavam e quanta paciência essas pessoas de baixa renda precisavam ter para lidar com o Estado. É um livro maravilhoso, é um pouco assustador, vendo por mal as pessoas estão sendo tratadas e com certeza não é só na Argentina, mas em muitos países. essa é uma espécie de resposta para a primeira pergunta. A segunda, planejamento é mais do que uma ferramenta, é uma maneira fundamental de tentar criar estratégia. Então, o planejamento, até certo ponto, é uma coordenação fortalecida ou dizendo uma expressão com esteroides e é tentar criar uma perspectiva olhando para o futuro de uma maneira integrada. A dificuldade do planejamento é acreditar neles demais. A senhora aqui disse o contexto muda, os planos às vezes não mudam, então é preciso conseguir criar um planejamento adaptativo que é crucial para que esse mecanismo fundamental, estratégico, funcione. O senhor falou sobre a diferença entre responsabilidade e responsividade e eu queria saber se você podia citar um pouco mais sobre os mecanismos de responsividade na administração pública e como que a gente faz para ferir a responsividade tanto dos agentes públicos quanto dos gestores públicos porque a gente ainda está começando nesse campo de responsividade e eu queria saber se você podia falar um pouco mais sobre os mecanismos de responsividade dos países na administração pública. Então, de certo ponto, de certa maneira, isso é uma continuação da pergunta anterior sobre redistribuição. Muitos servidores públicos estão lá lidando com o público e eles sabem o que o público necessita. O perigo... Há duas direções em que isso funciona, acho que a literatura menciona que isso acontece em duas direções. um é que o servidor público se torna muito responsivo aos seus clientes e isso se torna uma captura do cliente. Então, nós podemos olhar até o Lipsky que fala dessa tendência a captura. O mesmo acontece com reguladores. Então, se eu estou regulamentando uma organização ou uma fazenda, o que seja, se eu vou lá, me encontro com eles, eu faço amizade, eles podem me capturar e a minha responsabilidade pode ser excessiva. Então, a pergunta, em parte, é que o serviço público é um contato grande entre o Estado e o seu povo, tanto para cima como para baixo. e nós tendemos a pensar mais para baixo em termos de implementar a lei, mas também é importante o que vem para cima e o que eles estão vendo lá fora. E lembrem-se que a palavra estatística veio da palavra Estado. Então, a ideia era obter informação. Então, uma coisa importante que os burocratas fazem é reunir informações sobre o status do público, quem está lá até. Quantas pessoas estão lá? Eu fiz esse trabalho para a Unicef, na África, uma pergunta essencial é quantos bebês nascem por ano, quem eles são? E se eles podem ser registrados, porque até serem registrados, eles não existem. Eles não conseguem entrar nas escolas, eles não conseguem empregos depois. Então, é um fluxo básico de informação para cima, assim como para baixo. Isso é importante para a responsividade. A outra dimensão da responsabilidade, a responsabilidade ao líder político que tem um mandato democrático para fazer certas coisas. E o funcionário público, até certo ponto, tem que fazer o que é mandado a ele. Eu acho que o programa clássico da TV, sim, ministro, o Yes Ministros chegou aqui no Brasil e até certo ponto, o Sr. Humphrey, no programa, está lidando com essas questões da sua maneira. Como eu respondo a esse ministro enquanto eu faço o que eu e o meu departamento queremos fazer e mantendo uma certa estabilidade no sistema. Como eu respondo, alguns servidores públicos são mais responsivos que outros, algumas culturas políticas os tornam mais responsivos do que outras. O Sr. Humphrey era uma comédia, mas tinha muita verdade e está tentando fomentar essa noção de responsabilidade sem perder a responsabilidade perante a lei e sem perder a memória organizacional. Então, podemos dizer sim, ministro, com respeito. Nós tentamos isso há 10 anos, não funcionou na época e não há por que imaginar que vai funcionar agora. Então, parte da sua tarefa é salvar o ministro de si mesmo. Professor Peters, primeiramente, eu quero lhe agradecer por dividir conosco aqui servidores públicos, os gestores, a sua experiência nessa área que nós tanto almejamos e, portanto, estamos aqui. O que eu queria comentar com o Sr. é que o que a gente sente na administração pública é que, quando os políticos mudam, as cabeças mudam, nós somos também levados a essa mudança, nós mudamos com eles. Pode ser uma maneira dos políticos tentarem ter uma mão na administração, mas eu lhe dou um exemplo. No Ministério das Relações Exteriores, nós tínhamos um departamento de recursos humanos, chegou um diplomata que achou que não era importante. Hoje, nós não temos um departamento de recursos humanos, uma divisão. E, tirando o Ministério das Relações Exteriores, poucos outros ministérios da nossa esplanada mantêm-se, ao longo das décadas, com seus nomes. Ora, nós temos o Ministério da Pesca, ora, uma secretaria, ora, o Ministério de Indústria e Comércio Exterior tem turismo, ora, o turismo vai para um outro ministério, porque alguém precisa estar ali, que é um acordo político. E os ministros, via de regra, nunca são técnicos, raríssimas exceções. Nós, os servidores, temos que dançar conforme essa música. E, como o senhor bem colocou, muito da nossa expertise se perde, e talvez nunca mais seja resgatada. Eu queria que o senhor deixasse um recado para esses nossos novos políticos, para eles não fazerem mais o change in the box, para que a gente tenha um Brasil mais sério. Obrigada. Ok, eu vou pegar isso como uma declaração, eu vou recarar isso como uma declaração, não uma pergunta. É muito frustrante, com certeza. O senhor fez uma apresentação sobre os últimos 50 anos de administração pública e mostrou o quanto nós continuamos tentando resolver problemas através do Estado. Alguns dos... Eu tenho duas perguntas, que, na verdade, acho que são sobre a mesma questão. Um sobre mercado financeiro. A gente pega essa crise financeira de agora e a de 29, por exemplo, e a gente vê que teve respostas e causas, talvez, que são aparentemente diferentes, mas uma questão que se volta, a reação a essa crise se volta novamente para o papel do Estado e como que o Estado deveria ser capaz de ter algum controle sobre a economia, em especial sobre o mercado financeiro. Aproveitando a presença do embaixador e do secretário executivo do meio ambiente, o outro problema também é essa mudança climática que ainda não é uma crise climática, mas que todos anunciam como certa. Os dois problemas têm em comum uma urgência de uma solução por parte do Estado para evitar maiores danos, sejam financeiros para as pessoas, sejam sociais ou econômicos para as pessoas. E ambos os problemas nós estamos olhando para uma figura só, que é um Estado nacional. Então, quando a gente olha e tenta resolver esses dois problemas, me parece que eles são dois problemas de origem internacional. nacional. Existem sérias dificuldades de um Estado isoladamente lidar com esses dois problemas. Então, a minha pergunta é, essa administração pública dos últimos 50 anos sempre esteve cobrada a partir de um Estado nacional. Como é que um conjunto de Estados nacionais e de administrações públicas tão diferenciadas podem resolver um problema que, no caso financeiro, pode vir a ser repetido daqui a algumas décadas e, no caso da mudança climática, é incerto se a gente vai ver uma crise dessa. Os dois problemas são de solução, talvez seja para além de uma única administração pública. A resposta simples é sim. eu acho que nenhum desses problemas e, na verdade, muitos outros problemas podem ser resolvidos por um sistema nacional único, especialmente a mudança climática e eu acho que a regulamentação financeira até se apontou de cada sistema. Se cada país tivesse um sistema forte, poderia resolver em parte o problema, mas em relação à mudança climática, aos efeitos, são grandes demais. Então, a única maneira de lidar com isso é internacionalmente ou até regionalmente e talvez construir coisas regionais através da União Europeia e várias organizações na América Latina e assim por diante. Mas, há casos clássicos de problemas muito difíceis, sem solução. Os atores envolvidos entram e saem, então, são problemas dificílimos e cruciais com a maioria dos problemas dificílimos. Então, até certo ponto, nós temos que passar muito tempo e energia lidando com isso. Eu gostaria de ter a resposta. Se eu tivesse, não estaria aqui, provavelmente estaria em algum lugar de decisão, mas a lógica básica de requerer uma ação transnacional, eu acho que é correta. Eu sou Sheila Tolentino Barbosa, eu sou professora da Universidade de Brasília. A minha pergunta é uma pergunta em termos teóricos. Como você destaca que a coordenação é muito importante, e na teoria, o que a gente vê muito sobre coordenação é que ela é pensada em termos de desempenho, de estrutura, sobretudo a verticalização dessa coordenação, e como o seu texto mesmo se apresenta em relação à consistência, às superposições e incoerências em políticas públicas? Bom, seria, então, considerando que o serviço público é ele em si, agente de... é um agente político também, ele é politizado, e toda a sociedade hoje deseja participação, seria interessante, então, a gente fazer um acréscimo teórico e considerar a coordenação em uma perspectiva política que acomodasse espaços de negociação e acomodação de interesses? Sim, sim. Eu acho que, em termos políticos, é um problema clássico de ação coletiva onde você tem atores múltiplos com metas que competem entre si e tentam encontrar uma maneira de encontrar uma solução que todos possam aceitar. Então, realmente, se encaixa... num caso clássico, eu acabei de escrever um trabalho sobre um problema de ação coletiva e onde encontrar mecanismos para resolver isso através de um mecanismo de barganha. O mecanismo aqui envolvido talvez seja a barganha tanto política quanto administrativa em relação a isso, porque nós tentamos a imposição... A maioria das nossas respostas típicas... Há problemas de coordenação têm sido de cima para baixo, faça isso, não faça aquilo, do primeiro-ministro, do presidente, do tesouro, dizendo isso, tem que ser feito, e eles não fazem. Então, acho que a questão é encontrar uma solução barganhada, mas essa solução barganhada sempre encontra problemas clássicos de chegar a um dominador comum, menor do dominador comum. Então, tem que haver incentivos para, além desse dominador mínimo comum. Eu queria resgatar três dicotomias da sua fala. Uma, a primeira seria a recuperação do Estado burocrático, convivendo ao mesmo tempo com uma perspectiva de Estado inserido, ou seja, a sociedade, em todos os estados mais modernos, ela se faz presente, inclusive, em muitos casos, como no Brasil, na execução de políticas públicas. A segunda dicotomia entre a velha questão da legitimidade, ideia do Estado weberiano, e o desempenho, nova perspectiva trazida pela NPM. E a terceira dicotomia, que é uma, eu acho que é uma herança teórica, entre o combate ao oportunismo, que seria uma consequência do pensamento econômico, e a visão de resultados, que seria uma consequência do gerencialismo, tendências também desse momento, do contexto atual. Nesse sentido, no Brasil, a gente assiste uma exacerbação do viés do combate à corrupção, então, o combate ao oportunismo, e do lado da gestão pública, das organizações públicas, uma defesa querendo uma exacerbação da questão da avaliação dos resultados. No meio dessa luta, minha pergunta vai como preservar o modelo weberiano, então, como aliar as regras, a questão da formalidade com a questão de resultados, como evitar esses pensamentos extremistas, inclusive, porque quando a sociedade vem para a administração pública, ela também vem com o discurso do combate à burocracia. Então, como fazer esse enfrentamento para evitar, pelo menos, os grandes prejuízos desses pensamentos exagerados? três belas dichotomias. Eu vou apenas falar de uma delas e depois para a sua pergunta. A questão da legitimidade e do desempenho. Eu acho que foi feito um argumento que eu concordo que muita da legitimidade para o Estado contemporâneo tem sido mudada de entrada para a saída. Não é questão de votação e participação aos mecanismos que legitimitam, que legitimizam os governos, mas o quão bem eles desempenham que os legitimam. hoje a preocupação maior é como tem sido o desempenho do Estado como fonte de legitimidade. Agora, a sua pergunta sobre como preservar o melhor do Max Weber deixando para trás alguns dos aspectos não funcionais. A minha visão é que a questão levantada por Harry Burghardt e Chris Paul como um Estado neo-weberiano há uma tentativa de fazer isso. É que o Estado weberiano é informado por uma noção do nosso desempenho, com a concepção menos rígida sobre como gerenciar coisas e uma perspectiva mais gerencial. Uma tentativa de preservar, como eu acho que eu disse na palestra, alguns aspectos de Weber que são cruciais para um sistema efetivo, burocrático, administrativo, a noção de igualdade, de equidade, algum tipo de transparência que na época em que ele escreveu eram realmente inovadores e agora parecem antiquados e rígidos. Mas na época isso era inovação, era uma mudança de um Estado realmente absolutista para algo mais parecido com um Estado igualitário. Então, é manter essas partes do lado legalista positivo casando isso com gerencialismo, desempenho, a noção do que funciona para os cidadãos. Eu acho que até certo ponto esse casamento está sendo feito. Pode ser um casamento forçado, mas está acontecendo e a maioria dos Estados como Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha, particularmente a Nova Zelândia, exageraram no NBM e agora voltaram atrás e estão voltando para algo muito mais parecido com o Estado tradicional. Certo? Professor Peters, meu nome é Nidia, sou diretora de comunicação e pesquisa aqui na ENAP. Como a última questão, se desse tempo, eu gostaria muito que o senhor pudesse abordar a discussão sobre a participação na nova gestão pública, que é uma discussão bastante importante no Brasil de que a nova administração pública, apesar de um discurso participativo, as decisões terminaram por se concentrar num núcleo decisório e também isso se relacionando com a grande autonomia que se dá aos gerentes. Eu acho que, com certeza, a possibilidade no NPM é desvalorizar a participação e desvalorizar a política que vem de cima dos políticos e debaixo dos cidadãos se os cidadãos se tornam clientes. O importante no modelo é a retórica. de certas maneiras a noção do cidadão como cliente é uma ideia maravilhosa que implica em primeiro lugar que a função do Estado é servir, prover serviços de negócios e a segunda questão é que o cliente pode fazer escolhas se você decide comprar o seu hambúrguer no Burger King ou no McDonald's. Esse é um próximo exemplo, mas você tem a escolha e eu acho que um dos elementos participatórios importantes do NPM era a ênfase sobre a escolha. Então, por exemplo, um mecanismo associado com questões como educação que dava aos cidadãos a capacidade de escolher a escola onde o seu filho iria. Então, você dava ao cidadão essa escolha, mas era mais uma escolha de mercado que política. Então, a outra linha que eu não tive tempo de falar muito de mudança que ocorreu quase simultaneamente no NPM foi a ênfase na participação. Então, se você escolhia uma criança para fazer uma propaganda do NPM, você ia escolher o Reino Unido, a Nova Zelândia, a Austrália e não os Estados Unidos. Muitas vezes nós somos culpados pelo NPM, mas dessa vez não é nossa culpa. Em parte, porque nós temos o OPM, o gerenciamento público antigo dos anos 30, disseminante aos canadenses. Então, muitas das mudanças que os Estados Unidos e o Canadá implementaram quase simultaneamente com o NPM eram em termos de participação. então, se nós olharmos o relatório Gore ou o relatório nacional de desempenho, muito tinha a ver com maximizar a participação de trabalhadores de baixo escalão e cidadãos na tomada de decisões administrativas. O Canadá teve o PS2000, Serviço Público 2000, que tem as mesmas ideias, então havia uma segunda linha de reforma que lidava realmente com permitir a participação dos cidadãos no nível local, nas escolas, nos conselhos escolares, e isso também tem uma forte raiz escandinava e eu tenho falado bastante disso, contando histórias. Eu passei seis meses em uma universidade na Dinamarca, onde você tinha um forte relacionamento com os colegas, e almoçava quando o estudo disse, não era contra a norma, e a discussão no almoço era sempre o programa de almoço escolar, porque a escola local não é gerenciada por um conselho escolar, como geralmente, mas é um comitê de professores e pais. Então, todas as decisões, fora o currículo nacional, só foram dispostos por esse comitê local. Então, a ideia era... A questão é que havia muitos imigrantes muçulmanos chegando na comunidade, e o que fazer, porque a dieta dinamarquesa era muito baseada no porco, então, o que fazer? Isso era debatido em várias reuniões com muita participação cívica, quando a questão era relativamente fácil. A resposta simples era ter uma opção com o porco e outra sem o porco, e isso levou um debate de seis meses. Então, nem todas as reformas das últimas décadas têm sido do NPM. Há uma outra linha de estilos importantes de reforma, certo? Eu quero agradecer especialmente a todos os participantes, especialmente aos que estão aqui até agora, porque as agendas vão puxando as pessoas para fora, e o conjunto de dez, onze perguntas que houve aqui mostram as diferentes angústias práticas e teóricas que conversam com essa bela intervenção que você nos trouxe. Eu só quero concluir mais uma vez agradecendo muito a sua contribuição, que nos instiga a pensar o novo, se nós temos que ficar repetindo certas coisas. Então, a sua generosidade aqui conosco, nos respondendo com toda a tranquilidade e boa vontade, também é uma lição importante para nós que trabalhamos com a educação de servidores públicos. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. Você acompanhou a palestra 50 anos de administração pública, teoria e prática, realizada pela INAP, a Escola Nacional de Administração Pública. O professor e especialista em políticas públicas, Guy Peters, foi o convidado. Ele falou sobre administração, gestão, governança e também sobre política. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música